O bairro Pilar ganha mais um espaço de lazer moderno e com atividades para todas as idades. A Praça Leonel de Moura Brizola, que conta com quadra de esportes, campo de futebol, pista de skate, playground, academia da terceira idade, mesas para jogos de tabuleiro, vestiário e quiosque. O local tem ainda bicicletário e lixeiras para separação de recicláveis. Essa prefeitura, ela quando entrega um equipamento desse, com a qualidade desse equipamento, a gente tem um fato importante para dizer, é o menor preço, é o menor custo. E hoje, nas vésperas do Natal, nós estamos entregando um equipamento para a criançada brincar, para todo mundo ser feliz, porque a praça é um lugar de uma felicidade de um bairro. Os vereadores estiveram ao lado do prefeito na inauguração da praça, agradecendo o novo equipamento e festejando a conquista com a população. Quero agradecer ao prefeito Alexandre Cardoso por mais essa iniciativa, lembrar que essa praça, no início do mandato dele, quando ele pegou um mandato tão difícil, eu vim aqui pessoalmente, junto com a minha equipe, com a população, e nós fizemos com que essa praça voltasse a ser usada. Não da forma como estar agora, porque na realidade é assim que tem que ser feito, da população o melhor. Essa iniciativa, Alexandre, aconteceu por essas pessoas que acreditaram na mudança. essas pessoas, Alexandre, que acreditaram que Alexandre Cardoso era esperança para mudar esse município e mudar esse bairro. Eu queria pedir aqui, com gentileza para todos, essa praça é nossa, essa praça é de todos nós. Então cabe, na verdade, a todos nós tomar conta dela. O patrimônio nosso não é só do muro para dentro, o patrimônio desce do muro para fora também. Então isso aqui é nosso. Com muita honra, posso dizer, a Praça Leonel de Murobrizola é a praça mais bonita que existe em Caxias. Morador local, o deputado estadual Geraldo Moreira fez questão de participar da entrega da praça e destacar a importância da obra. Uma praça como essa, um feito como esse, num lugar como esse, de fato é um fato. É um fato que traz cidadania, que traz respeito às pessoas. Eu estou muito feliz e o povo com certeza está também. Então te parabéns, prefeito, vereadores que ajudaram a trazer esse projeto para cá, muito legal. Agora ficou uma praça maravilhosa. O prefeito agiu nas boas condições e eu acho que melhorou muitas coisas e tem que melhorar mais. Isso aqui a gente lutou muito para que isso aqui acontecesse, né? E hoje a gente está com uma grande felicidade por tudo que está acontecendo aqui. E eu estou muito satisfeito porque há muito tempo que eu não jogava bola, agora voltei a jogar. Adorei, estava esperando isso aqui. Segunda-feira eu estarei aqui cedinho para fazer a minha ginástica. Isso aqui é saúde para a terceira idade. Se eu ver alguém bagunçar, eu sou o primeiro a chamar atenção, né? Falar, oh, faz isso não. Isso não é para quebrar, é para conservar. Se eu ver alguém bagunçar, eu sou o primeiro a chamar atenção, né? Legenda por Sônia Ruberti